Para comentarmos as principais capas deste jornal, tenho comigo o Alexandre Lemos, que é programador cultural da Fundação Bissaia Barreto. Muito bom dia. Olá, bonita. Alexandre, destacou aqui a Amazónia, que é o tema do dia, inevitavelmente, do dia, e já decorre há semanas este desbravamento da floresta, destaca esta notícia porque é notícia porque deve ser falada. É porque deve ser falada e talvez também porque gostaria de haver falada de outra forma, ou mostrada de outra forma. A Amazónia é notícia do dia, se calhar a Amazónia podia ser notícia todos os dias, pela importância que tem, ou a natureza pode ser notícia todos os dias. No caso da Amazónia, o que nós temos na capa dos jornais hoje é Jair Bolsonaro e não a Amazónia, diria. Eu gostava de, acho que preferia ver, não que não seja uma opção que se perceba, até porque o que se trata nestes dias em relação à Amazónia, parece haver duas batalhas a serem travadas, uma de combate ao fogo e outra muito política, mas eu preferia ver o obituário de algumas das árvores que estamos a perder e de alguma da vida natural que estamos a perder. Gostava de ver essas árvores na capa dos jornais. Destaque também para a notícia na página 35 do Expresso, várias entidades ilustres destacam a personalidade de Alexandre Soares dos Santos, que nos deixou aos 84 anos, o magnata português, responsável por milhares de empregos em Portugal. E um filantropo, um homem que quis deixar marca para o futuro, e olhando para a Fundação Bissai Barreto, e olhar para a memória do fundador, do professor Bissai Barreto, olho para Alexandre Soares dos Santos, e em particular para o artigo que escreve Artur Santos Silva hoje no Expresso, e que recorda, como eu recordaria, o homem que quis deixar um legado e que o fez pelas empresas, mas também pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Decide-se também a destacar aqui Pedro Costa e Vitalina Varela. Valeu um leopardo de ouro, uma distinção muito portuguesa e importante? Dois leopardos. Um para Pedro Costa e outro para Vitalina Varela. E não sendo um filme consensual na crítica estrangeira, a estratégia de realização e a fotografia de Tiara Oscuro, utilizada pelo Pedro Costa, não é consensual para todos os críticos, mas veio de Lucarno com palavras como Lucarno esteve... A diretora do festival diz-lhe como é inacreditável, podemos ter visto e recompensado um filme que vai entrar no património do cinema mundial, e a atriz Vitalina Varela impressionou com uma história impressionante, uma cabo-verdiana que chega a Portugal e que passa por uma vida muito dura. E Pedro Costa, sempre ele que nos habituámos a ver mais reconhecido, até num circuito da arte contemporânea e no circuito internacional, tem aqui um momento de grande exposição para ele e para o cinema e para a arte portuguesa. Alexandre, vamos também falar sobre o projeto dos 60 anos da Fundação Brissaia Barreto. O que é que há a destacar? Antes de mais, podemos destacar a exposição que vamos inaugurar no dia 19 de setembro, uma exposição que conta a história das seis décadas de história da Fundação, são seis décadas entre 1958 e 2018 que estão contadas a partir das áreas de intervenção da Fundação, a educação, pilar essencial no projeto de desenvolvimento que legou Bissaia Barreto à Fundação, a intervenção social não dissociável da história da Fundação e, se calhar, marcou mais pessoas de forma direta, porque foi a possibilidade de viver melhor ou de sobreviver, se calhar por vezes, para muita gente. E depois também a área cultural, onde trabalho de forma mais direta e onde esta exposição também acaba por se inserir, porque ao abrirmos a exposição vamos inaugurar uma nova galeria de exposições temporárias na Casa Museu Bissaia Barreto. e a área cultural está na exposição representando muito aquilo que é o nosso presente e os nossos projetos de presente e futuro. Ali nós vamos ver, por exemplo, o Porto Alves Pequenitos, que é um parque cachorro conhecido de todos nós, aquele lugar onde vamos todos, pelo menos duas ou três vezes na vida, não é? Filhos, pais, pelo menos, se chegarmos a bisavós, iremos quatro, não é? O Porto Alves Pequenitos vai ter uma intervenção forte, vai modernizar-se, sem prejuízo para nada do que é o património arquitetónico e histórico que ali está, e nós vamos ver, por exemplo, crescer a maquete do novo edifício à nossa frente, ela vai ser impressa durante a exposição e está exposta dessa forma. Mas toda a área cultural vai estar em destaque, incluindo a Casa das Artes Bissaia Barreto, é outra casa onde hoje nós temos uma programação muito forte e onde já no próximo fim de semana recebemos o Festival Internacional Les Cieses d'Electronique, que vem de França, abandonando Paris, no ano em que abandonou Paris, veio para Coimbra, o ano passado. É um ano cheio com o programa completo para todos os golpes? São anos muito cheios, os 60 que passaram e os 60 que seguem, e a programação cultural tem agora um impacto muito forte na nossa atividade. E as pessoas estão mais ou menos interessadas agora pela cultura, que têm orçamentos sempre ditos tão baixos? Se têm orçamentos baixos, não creio que seja pelo interesse ou desinteresse, mas talvez pela estratégia, que eu não subscrevo. Acabámos de olhar para Pedro Costa, poderíamos olhar para, quando olhamos para a natureza e para a necessidade de sensibilizar, também estamos de certa forma a olhar para a cultura. Quando olhamos para um festival como o Les Cieses d'Electronique, que foi um sucesso em todas as cidades onde passou, mas que em Coimbra enche um jardim de... é um festival diurno com música eletrónica, nova música eletrónica, onde as pessoas vão, maioritariamente, encontrar músicos e propostas artísticas que não conhecem e fruir delas num jardim ao ar livre. E não há pouca procura, pelo contrário, a Casa das Artes está cheia quase sempre, as nossas exposições têm sempre muita gente, os concertos têm muita gente. Não me parece, e que tivesse menos procura, talvez o investimento ainda fosse mais necessário. Alexandre Lemos, muito obrigada pela sua colaboração e pelos destaques que foi fazendo aqui nesta imprensa. É o Programa Cultural da Fundação Bissaia Barrito, que como já vimos, tem um programa cheio este ano. Obrigada.